Música Choveu bastante na capital Manaus, no Amazonas, volumes que chegaram próximos a 100 milímetros acumulados e provocaram transtornos. É uma decorrência da zona de convergência intertropical. Como a gente pode ver aqui, a gente tem muitas nuvens carregadas por conta deste sistema. Há previsão de tempo seco no decorrer desta sexta-feira apenas na metade sul do Tocantins e na metade sul de Rondônia, porque nas demais áreas vai chover e vai chover forte, com volumes de 90 até 100 milímetros em boa parte das áreas em verde e amarelo do mapa.